Olha, se tem cara que eu paro pra ouvir quando fala de futebol, é o Pedrinho. Vamos ver o que ele disse aí a respeito, é um cara que entende demais. Tem uma mesa bem forte aqui também, que os caras falam muito bem, né? O próprio Roger é bem, o Caio manja muito, o Ricardinho, o Ronaldo. Mas o Pedrinho, pra mim, ele tem uma consciência absurda. Vamos ver o que os caras falaram aí sobre Palmeiras, vamos lá. No jogo, mais uma vez, um equilíbrio emocional impressionante. Saiu perdendo de 2x0, não foi só essa partida, né? E ele conseguiu empate e por pouco não virou no segundo tempo. E com jogadores fora importantes e apostando muito na base. Ontem, 7 do Palmeiras em campo, né? Acho que depois saíram o Menino e Arthur, que são da base. Mas entrou o John John, entrou... E assim, no final ainda que... Olha aí, a gente aqui no telão, só pra ilustrar, olha só, a base do Palmeiras ontem, né? Gustavo Garcia, lateral direita. Menino começou, Arthur começou, Fabinho entrou, Luiz Guilherme entrou. Henrique entrou e John John entrou. Foram 7. E só pra complementar os do Vasco, Pedro. Pegando o gancho do Ricardinho... Olha lá, 6 do Vasco, Pedro. O Vasco a gente já sabe que é uma reconstrução mesmo. Mas vocês não acham que o Palmeiras também é uma reconstrução, apesar dos dois anos do Abel? Não é uma reconstrução... Cara, esse Gabriel Peck joga muita bola, tá? Tudo bem que o Alex Teixeira foi repatriado, mas esse Gabriel Peck joga muito. O Andrei também, né? Mas o Richard Rios engoliu o Andrei, né? Dominou meio o campo, mas esse Gabriel Peck joga demais. O Palmeiras jogava com dois caras de contenção, que tem muita qualidade, que saiam, mas que te entregavam muito defensivamente, que era o Zé Rafael e o Danilo. Hoje ele joga só com o Zé Rafael na cabeça da área e dois meias. Então é um time mais ofensivo. Joga o Menino e o Veiga. E agora, com a ausência do Veiga, tem jogado o Flaco Lopes, que foi poupado. Então é um time que vai estar um pouquinho mais propenso a atacar e vai ter mais dificuldade em se defender. Por isso que o Palmeiras começou a tomar muitos gols. E eu acho assim... Você vê como são as coisas, né? O Vasco só disputa o Campeonato Brasileiro. E o Palmeiras está em todas as competições. O segundo tempo de ontem, foi o Palmeiras que acelerou o jogo, foi o Palmeiras que buscou o 0x2 e que esteve mais próximo da vitória. Por quê? Por causa da base. Quando entra Hendrick, que foi poupado, Luiz Guilherme, e aí você tem uma molecada extremamente talentosa acelerando o jogo, a base no time de cima, o Palmeiras não perde rendimento. O Palmeiras acelera o ritmo. Ele coloca o adversário em dificuldade. E quando precisa contratar, contratar bem. O que o treinador quer, o jeito... E ele é bom, hein? Ele é muito bom. Ele é muito, muito bom. A maneira que ele põe o Palmeiras para jogar, a verticalidade, a agressividade, eu acho ele incrível. Não, só para finalizar, é importante, e a gente sabe muito bem disso aqui, só tem ex-jogadores, é o treinador é bom, a ideia do trabalho dele é ótima, mas a assimilação dos jogadores é importante. Porque se você não tem desempenho, você pode ter a ideia que for. A gente já, no decorrer da carreira, todo mundo já teve bons treinadores que... Se não comprar ideia... Não acontecia, o negócio não andava. Então, assim, é importante que esse elenco do Palmeiras, com essa renovação, com jovens, com os jogadores, com a base que já tem, tem desempenho. Por quê? Porque a ideia do treinador, ela é assimilada. E quando o Palmeiras precisa ir no mercado, que nem trouxe o Arthur e esse Richard, e esse Rios, agora, esse... Sim, colombiano. É. Bons jogadores. O Arthur já é da base do Palmeiras, mas esse... A gente estava falando, o Richard... Também do salão, hein? Também do salão. Você vê ele dominando a bola? É. O jeito que fica no pé dele, ele bota o corpo nos caras. Então, assim, isso é importante. É um trabalho, é um trabalho, é um planejamento que tem a ideia de um treinador. É isso, né, rapaziada? Cara, vocês viram aí que o Palmeiras consegue buscar os seus jogos muito por causa da jovialidade, né? Da jovialidade e da qualidade do seu elenco hoje. Tem um elenco muito mais leve, né? Você viu aí que o Ricardinho pontuou muito bem, até o Ronaldo, né? O Ronaldo falando, né, cara? O Palmeiras consegue buscar os jogos porque tem uma ideia fixa, né? Todo mundo compra a ideia do treinador, o Abel já sabe o que cada um tem que fazer, e o rendimento não cai. Você pode ver que entrou aí sete moleques da base, o Palmeiras apostou absurdamente em, como posso dizer, novos, caras novos, né? Caras novos para conseguir dar ritmo, para não perder o ritmo durante o jogo, e consegue buscar o ritmo do segundo tempo de Palmeiras e Vasco. Foi loucura, cara. Foi loucura. O Palmeiras poderia ter virado, sim, o jogo, porque o Vasco cansou. O Vasco é difícil manter aquele nível lá, mas ainda no segundo tempo o jogo foi sensacional. Então, mais um gabarito aí para os caras, excelente análise, principalmente do Ricardinho aí, que leu muito bem o que o Abel faz com o Palmeiras. Tamo junto, rapaziada. O que você pensa aí a respeito desse fôlego do Palmeiras para conseguir buscar? De certa forma, é legal buscar o resultado, mas me preocupa, né, cara? Me preocupa sempre sair atrás ali, né? Então, pelo menos o Palmeiras precisa acertar isso. Essa defesa está tomando muito gol. O que você pensa aí? Deixa nos comentários se não é inscrito. Já sabe o que você tem que fazer. Tamo junto.